Olha aí galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui com esse vídeo pessoal. Nesse vídeo nós queremos mostrar para vocês esta lavadora Electrolux LT60. Essa lavadora, ela não está bem pessoal. Você pode ver que eu aperto aqui, ela não liga. Agora eu vou tentar trocar de posição aqui na chave. Ela não liga. Agora eu vou abrir a tampa. Também não ligou. Ela não está aqui a ligar né pessoal. Essa máquina é uma Electrolux. Uma máquina que está bem conservada aqui. Bastante sabão né. Tudo bem, normal. É, máquina bem conservada. Mas ela não está querendo funcionar para nós mostrar para vocês no vídeo aqui. Pessoal eu vou, eu vou tirar da tomada. E vou pôr na tomada de volta. Vamos ver se acende a lâmpadazinha aí. Tirei, coloquei, não deu nada. Opa, agora acendeu. Quando eu girei aqui, acendeu. Aqui apagou de novo. Agora eu vou abrir a tampa dela. Vou fechar. Então pessoal, esse problema. Olha aí, agora acendeu sozinho. Tá. Agora não desliga. Tá. Aí, às vezes eu rio aqui e ela liga. Esse problema pessoal, com certeza é problema na placa né. Então nós vamos ter que, vamos ver qual parte da placa que está com problema. Se é, olha aí, mais me parece, algum mau contato. Porque tem horas que ela acende à toa. Vamos levantar isso aqui. Olha aí, agora acendeu. Vamos ver, pode ser um mau contato. A Electrolux, pessoal, é uma das melhores marcas de máquinas no Brasil. Eu volto a dizer para vocês, repetir. Esta marca de máquina é muito, muito boa. Mas tudo pode dar problema. Qualquer coisa pode dar problema né pessoal. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trocar. Vamos trocar essa plaquinha que está aqui. A interface. Vamos tirar o fiozinho aqui. Vamos tirar esse fio. Está desligando e ligando. E eu desliguei o fio aqui da. Do sensor dela que informa para a placa né. Então provavelmente nós temos problema nessa placa. Vamos ver. Caso seja essa placa. Nós vamos trocar essa placa aqui desta LT60. Está ok pessoal. Então vamos ver o que está acontecendo. Eu desliguei aqui. E não houve muita diferença. E todos sabem que a máquina Eletrolux. Ela é uma marca de máquina muito boa. Nós vamos tirar essa placa daqui. E vamos trocar. Vamos trocar essa placa. Para nós ter certeza do que acontece com esta. Nossa máquina aqui. Eletrolux. LT60. Vamos soltar os fios. Aqui do pressostato né. Do nível de água. E vamos ver. Se é a nossa placa que está com problema. Aí tiramos tudo. Soltamos a placa. Agora vamos. Fazer a troca. Vamos fazer a troca primeiro. Desta interface aqui. Pode ser a placa interface. Que está com problema. Está ok galera. Vamos ver aqui. O que está acontecendo. Mas eu quero antes. Antes de eu montar aqui. Já vou pedir para vocês. Aí os meus amigos. Aos companheiros. De todos os dias aí do YouTube. Pessoal que está inscrito no meu canal. Dá o seu like no meu vídeo. Ajuda o meu canal aí pessoal. Eu preciso muito de vocês. É o seu dedinho. Que vai fazer crescer meu canal. É o seu like. É a sua visualização. É você compartilhando. Se inscrevendo no meu canal. É isso que vai crescer esse canal. Para que eu possa continuar mostrando. E ensinando. O melhor para vocês. Olha pessoal. Sinceramente eu preciso. Do apoio dos meus amigos. Que acompanham meu canal todos os dias. Vamos ver o que acontece então. Com esta máquina. Vocês viram que o defeito é esse. Ela acende e apaga sozinha. Muitas vezes você aperta. Que ela não obedece nada. Então nós precisamos ver. O que está acontecendo com esta placa. Vamos trocar para ver. Então pessoal. Nós temos aqui. Uma outra placa. Também da LT60. Precisamos ver se esta placa aqui está ok. Se ela está tudo bem. Se ela está em perfeitas condições. De funcionamento. Vamos fazer um teste. Você vê a diferença. Até do tamanho. Essas placas aqui. E é. As duas são LT60. Não sei porque tem tanta diferença assim. Vamos ver se o código é mesmo. É para ser. Vamos ligar esta aqui. Para ver o que acontece. Vamos fazer um teste. Nela. Nossa máquina é uma LT60. Eu acredito que é a placa. Pelos sintomas que está aparecendo ali. Vamos tirar esta aqui. Vamos tirar esta aqui. Chicote que não está muito. Muito bem. Vamos colocar este chicote aqui. Para ver. Se está funcionando. Podemos até tirar esta. O que está ali. É isso aí pessoal. Agora vamos colocar. Você viu aqui. Coloquei os dois fios. O chicote. Agora vamos colocar no pressostato aqui. Que é o nível de água. Vamos. 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 Veja aí pessoal. Colocamos esta placa. Na mesma hora ela começou. Jogar água para se endifugar. Então você veja que a placa. Quando faz isso. Ela está queimada. Observe. Vou tirar aqui. Vai parar. Parou o barulho. Se eu colocar ela. Começa a jogar água. Olha aí. Isso significa uma placa. Que está em curto. Quando você coloca na máquina. Já começa a entrar água. Ou jogar água. Sem você ligar a máquina. É uma placa queimada. Ok. Então vamos partir para uma outra placa. E aí